Olha aqui a situação, quatro veículos, qual chegou primeiro aqui? Vocês conseguem identificar? Vamos lá, ser mais prático, esse chegou primeiro, aquele chegou segundo, esse foi o terceiro e esse foi o quarto. Quem vai entrar primeiro? O terceiro, por conta de que? Eu né, cheguei, vi o espaço que era mais provável pra me estacionar, cheguei e estacionei pra não fechar. Aí os outros que chegam, você acha que vai ter a mesma noção? Não, chega ali e coloca, meu amigo. Se chamar ele, você acha que ele vai dizer, não, fulano chegou na frente, coloca logo ele? Não acontece isso não. Por isso que na maioria das vezes o povo diz que quem faz a situação ficar ruim é a gente mesmo. Então tem que ter muito cuidado nessa hora aí, você tem que ficar ligado, porque se deixar, meu amigo, vão embora, te deixam aqui o dia todo, não adianta você rodar pra chegar no horário de agendamento nem nada. Tchau! Tchau! Tchau!